Olá moçada, tudo bem com vocês? E estamos quase nos finalmente com as plantas. Pois é, já falamos um pouquinho das briófitas, das pteridófitas e falta agora só gímino e angiospermas. Então a gente viu que de nil, de novidade evolutiva, para as plantas nós temos aqui que elas são embriófitas, então embriãozinho multicelular matrotróficos, que as briófitas elas apresentam o gametófito dominante, elas são criptógomas, elas são pequenininhas porque elas são avasculares e elas precisam de água para reprodução. Vimos que temos nil no pedaço, nós temos apomorfias ali para pteridófitas, que aqui nós já vamos ter um esporófito dominante e que elas apresentam um porte maior, já que elas possuem vasos condutores, elas já tem raiz, caule e folhas, mas assim como as briófitas são criptógamas e também precisam de água para reprodução. E aí a gente começa a olhar para essa figurinha aqui, para essa tal de gíminosperma. Então exemplo de gíminosperma, nós temos aqui as coníferas, como os pinheiros, olha aqui, era a alcária, temos o cipreste, temos a sequóia, temos também outros grupos como o ginkgo biloba, as guinetófitas, entre outros aí. A gíminosperma, olhando para ali, eu já consigo notar uma diferença, né? A gente percebe que ela tem raiz, a gente percebe que ela tem caule, a gente percebe que ela tem folha, mas olha, 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 ela tem a pinha, sabe aquela pinha, aquele enfeite que a gente coloca na árvore de Natal, em cima da mesa, fazendo aquele enfeite na hora de comer a ceia de Natal, sabe ela? Pois é, sabe o que a gente está colocando? A gente está colocando o órgão reprodutor da gíminosperma, é isso aí. Então a gente pode falar que aqui a gente consegue ver, aqui o aparelho reprodutor, ele é evidente, tanto que agora nós vamos falar que elas são fanerógamas. Até então, até pteridófitas, elas são criptógamas, cripto escondido, né? Então ela está, o aparelho escondidinho, são todas tímidas. Aqui não, aqui está tudo exposto, aqui está evidente para todo mundo ver. Elas são fanerógamas. Esse aparelho reprodutor evidente na gíminosperma, a gente vai falar que ele é chamado de estróbilo. Então a pinha, aquela bojudinha que a gente usa no enfeite, é um estróbilo feminino, não é uma flor, é um estróbilo. Mas nós temos outras novidades no pedaço, novidades mega importantes, apomorfias aí no pedaço. Nós temos aqui o surgimento de semente, isso mesmo. Até então, no semente, elas são chamadas de anespermatófitas, senhor. Ah, não, espermatófitas significa que não tem semente. Então, briófitas e pteridófitas sem semente. Giminosperma, para cima, então gimnosperma e angiospermas, elas são espermatófitas, elas apresentam semente. E eu garanto que vocês sabem qual é a semente da gimnosperma, não é verdade? É ele, aquela delícia para comer cozidinho. O pinhão, é isso mesmo. Então lá, comendo à noite, assistindo um filmezinho, ou lá na festa junina, tudo de bom. Nossa, show de bola. Mas se é uma semente, vocês sabem o que vocês estão comendo? Olha que coração peludo que a gente tem, moçada. Nós estamos comendo o baby gimnosperma, isso mesmo. Então esse pinhão, essa semente, ela é proveniente do óvulo fecundado. É o baby da gimnosperma, não tem jeito. Mas que é bom, é, né, gente? Uma delícia, bem salgadinho, olha. Hum, daqui. Mas não para por aí não, gente. Tem mais novidades, é isso mesmo. Aqui nós vamos ter a presença de um tubo polínico. É, nós vamos ter polinização. Então quando a gente vê aqui o ciclo de vida, nós vamos ter aqui a presença de grãos de pólen, que é o gametófito masculino e maturo. Então quando ele encontra a parte feminina, ocorre a germinação do tubo polínico. Então se é gametófito, aqui vai ter a formação dos gametas. Chama de células espermáticas, que são haploides. Então uma célula espermática, ela vai degenerar, e a outra célula espermática, ela vai fecundar a osfera, originando o embriãozinho, originando a semente, originando aquele delicioso daqui, pinhãozinho que a gente come lá na festa junina. Tudo bem? Então percebam que se tem polinização, se eu tenho grão de pólen, eu preciso de água para fecundação? Não! A partir daqui eu tenho independência da água para reprodução. Nós vamos ter aqui a substituição de um anterozoide flagelado, que precisava de água para poder nadar e encontrar a osfera, pelo tubo polínico que vai carregar, que vai conduzir o gameta masculino até a osfera para ocorrer a fecundação. Então aqui, diminosperma, independência de água para reprodução. Tudo bem? Então ó, só para reforçar, é uma apomorfia aqui para as diminospermas, só que ela mantém aqui para a angiosperma, então é compartilhado, é uma sinapomorfia. Tudo bem? E chegamos ao grupo top, a supra-sumo, aquelas que são exuberantes, que estão distribuídas em todos os locais, que seriam as diminospermas. É isso aí. Então as angiospermas, elas apresentam novidades evolutivas, elas apresentam apomorfias, como por exemplo, e que é bem fácil da gente notar, a presença das flores. Isso mesmo. Aquelas coisas lindas, maravilhosas, que atraem agentes polinizadores, que facilitam a sua dispersão. Então olha, tudo de bom. E quando a gente pensa, olha, que lindo ganhar aquele ramalhete de flores, que lindo ganhar aquele vaso de flores, na verdade, na verdade, o que vocês estão ganhando, nada mais é do que o aparelho reprodutor das angiospermas. Porque assim como as diminospermas, elas são fanerógamas. Então essas flores, lindas, maravilhosas, olha aqui, olha aqui, olha aqui, estão mostrando, evidenciando o órgão reprodutor, que nessa imagem dá para a gente visualizar que ela é hermafrodita. Já que ela apresenta aqui a parte masculina e aqui, esse, como se fosse uma garrafinha, é a parte feminina da flor. Mas ela também tem outras novidades, além de apresentar a flor. Ela também apresenta uma característica exclusiva que é chamada de dupla fecundação. Então, como o nome disso, vai ter duas fecundações aí no pedaço. Então, olhando para cá, esse aqui em volta é o ovário e esse daqui seria o óvulo. Bom, no óvulo, a oosfera em si, ela vai estar aqui. Entre essas três, vai estar no meio. Aqui nós temos os núcleos polares. Então, quando vem o grão de pólen, ocorre a germinação do tubo polínico. O tubo polínico vai estar carregando as células espermáticas. Lá na gimnosperma, uma delas degenerava. Mas aqui, uma vai fecundar a oosfera, enquanto que a outra célula espermática vai fecundar esses núcleos polares. Então, numa fecundação vai formar o embriãozinho diploide e com a outra fecundação vai originar o endosperma triploide. Ok? Mas nós temos aquela apomorfia, aquela novidade que é exclusiva em uma das angiospermas, que seria a presença dele, que é o fruto. É isso mesmo. Que é característica da angiosperma. Então, nós temos aqui a sementinha que vai estar protegida pela urna, que é protegida, então, pelo fruto. Anjo, esperma, esperma, anjo, urna. Semente protegida no fruto. Só pra gente se situar, a semente seria o óvulo que foi fecundado. Então, dentro da semente, nós temos o embriãozinho, que nada mais é do que aquela célula espermática que fecundou a oosfera, formou o embrião, que vai estar aqui protegido pelo envoltório do ovo. E o fruto, nos frutos que são verdadeiros, seria a partir do desenvolvimento do ovário. Beleza? Joinha? Então, só pra gente dar aquele fechamento, aquele remember geral, agora, com tudo exposto aqui do nosso cladograma, algas não são vegetais, porque elas não são embriófitas. Então, aqui, é a apomorfia, pra que a gente tenha os vegetais, pra que a gente tenha as plantas. Lembrando que a embriófita, porque vai ter o embrião multicelular, que vai ser nutrido pelo organismo materno, até que ele seja autossuficiente. Briófitas, gametófito, ele é o dominante, todos os outros é o esporófito. Nós temos uma plantinha, que ela é de pequeno porte, porque ela é avascular, ela não tem raiz, caule e folhas, o que ela tem é uma estrutura similar, então ela tem arrisoide, cauloide e filoide, ela não forma tecido verdadeiro, nem órgãos. Elas são criptógamas, e elas são dependentes de água, pra reprodução, já que apresenta o anterozoide. Aqui, nós temos como novidade, o esporófito dominante, temos raiz, caule e folhas, então temos tecido, temos órgão verdadeiro, temos vasos condutores, o que permite que as pteridófitas e as demais, possam ter portos maiores, já que a condução das substâncias, da seiva, da seiva bruta, da seiva elaborada, vai se dar através desses vasos condutores, através do estilema, através do floema. Mas ainda, pteridófita é criptógama, e precisa de água, pra reprodução, já que também apresenta o anterozoide flagelado. Agora, novidade, semente, pinhão, pinhão, temos o aparelho reprodutor evidente, elas são faneirógamas, olha aqui, o super estróbilo, a pinha, temos aqui, a formação de um tubo polínico, que vai carregar o gameta masculino, pra fecundar a osfera, que é o gameta feminino. Então, tem a independência de água, daqui pra cima, independência, daqui pra cima, tem semente, daqui pra cima, faneirógamas. Então, aqui, a gimnosperma, ela tem raiz? Tem caule? Tem folha? Tem semente? Tem flor? Não. Tem fruto? Não. Porque flor e fruto, são apomorfias, das anjospermas, são nil, exclusividade delas, além de ter, a dupla fecundação. Beleza? Então, aqui, essa tabela, vai estar resumindo, o que a gente falou, o tipo de reprodução, é por alternância de gerações, como a gente já falou, ou um ciclo, a por diplobionte, alterna geração, aplóide, diplóide, alterna reprodução, assexuada e sexuada. Com relação a ter vaso condutor, o que permite que tenha grandes portes, briófitas, é a única que é a vascular, o restante todos vasculares. Com relação a fase dominante, aquela fase duradoura, aquela que a gente vê por mais tempo, as briófitas são únicas, que o gambetófito é a fase dominante, o restante é o esporófito, que é a fase dominante. Dependência de água para reprodução, apenas as briófitas e hipteridófitas, tem essa grande dependência, já que elas apresentam o anterozoide flagelado, o gameta masculino é flagelado. Giminosperma e angiosperma, esse anterozoide, ele foi substituído pelo tubo polínico, então, quando cresce, quando germina o tubo polínico, vai estar conduzindo o gameta masculino, até o gameta feminino. Então, a gente tem ali a polinização no pedaço, o que vai estar melhorando, para que elas consigam ter essa independência de água para reprodução. E, com relação à estrutura, briófitas não tem, como a gente cansou de falar, tecido verdadeiro, órgãos, então, o que ela tem seria o risóide, colóide, filóide. pteridófitas, aqui já tem tecido verdadeiro, já tem órgãos, ela tem raiz, caule e folhas. Aqui, nós vamos ter, incluindo semente, e incluindo estróbilo, que seria o aparelho reprodutor. Aqui, nós temos, flor vistosa, nossa, chamativa, atrai a gente polinizador. E temos também, a presença dos frutos. Joinha, galerinha. Bom, então, por hoje é só, até a próxima, ó, beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.